Vou deixar você começar o vídeo hoje, porque o vídeo é seu. Pô, Petro Red, tranquilo? Que animação, cara. Ah, é que a sua entrada é foda, né, irmão? Então faz a sua aí, irmão. Não sei, o que fala? Qual que é a entrada do seu vídeo? Fala, gordola, beleza? Mano, ele não tem medo do perigo, né, velho? Só que você é grande, só que você... Ele tem medo da morte, mas nem tanto assim. Tá, você comprou um brinquedo desgraçado. Um belo de um brinquedo, né? Um belíssimo de um brinquedo. E tinha fila aí no negócio. Tinha fila? Ah, foi coisa de horas. Entendi. Não, 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 não. Nada, foi quem levar primeiro. Quem chegar primeiro? Quem pagar, primeiro leva. Foi assim. Que coisa boa. E tem, eu acho que até gente que vai ficar brava comigo que eu peguei o carro. Mas essa pessoa que talvez quebrava ia perder, óbvio. Ia perder porque... Porque nem no Brasil tava. Ah, então eu já sei quem é. Você sabe. É, eu sempre sei quem é. De novo? Não, é o que chegou hoje. De novo? Não, mas de novo. De novo. Coisa boa. Olha isso aqui, galera. Mano. Ô, Bruno. Vai tomar o... É um belo substituto pro Z ou não? É um belíssimo substituto pro Z. O Z não foi embora, tá? Mas... Nossa, olha isso, cara. Que coisa louca. Eu queria muito colocar um supercharger no Z. Essa sempre foi minha ideia. Passou a vontade, né? Passou rápido. Aí, agora a vontade é vender ele, coitado. Eu não sei ainda o que eu faço. Você tá com dúvida ainda? Você quer ajuda pra decidir isso aí? Não. Você que nunca vende carro nenhum vai falar alguma coisa? Não, eu fico com os dois, cara. Essa é a ideia sempre. Mas se não dá pra ficar com os dois, vende o menos legal. Obviamente que é o Z, né? É, obviamente que é o Z. O Z não é V8, caralho. O Z não gira 8 mil. 8 mil giros. O Z não é supercharger. Mas tá bom, vamos lá. Fale pra nós o que é esse carro. Potência? Eu não faço a mínima ideia. É uma BMW, Mi 3, E92. Que ano que é? Mi 3, eu acho que é 2007, 2008. Igual eu. Isso daqui, na moral, não importa, mano. Não tem outro. Onde você vai achar um copêzinho desse, manual? V8, já com o supercharger da VF instalado. Tem três modelos da VF, eu ainda não sei qual que é. Eu vou olhar o tamanho de polia e tudo mais. Então é um supercharger gringo montado nisso aqui, o kit completo. Exato. E por que você comprou o carro? Varia porque é um tesão, né? Porque é um tesão. O meu Z, eu gosto muito, o Z faz tudo, aspiradinha. Mas eu queria mais potência. Eu queria colocar um ângulo cabuloso e... Fazer o que o Corvette faz, por exemplo. Sim, vim fritar e acabaram com tudo. Vim fritar e acabaram com tudo, velho. Isso daqui faz. Agora só falta o kit ângulo. É, põe um kit ângulo aí e já era. E viver. Cara, olha isso. Que da hora, velho. É, uma coisa que o Bruno sempre faz. O Bruno gosta de comprar carros que estão mais ou menos, deixar eles ótimos e vender. Então, tô na fila, tá? Quando for vender. Já vi isso. Isso daqui pra muita gente é um 99%. Não, tem muita coisa pra fazer. Na minha avaliação eu dou um 70%, vai. É. É assim. Vamos lá. Filtro de ar. Tá aqui. Pra mim, tá errado. Vou jogar ele aqui na frente. Aham. Não tem banco do passageiro. Não tem cinto. Não tem cinto? Nenhum. Que bom. Desnecessário. É, pra que cinto, né? Mas vamos lá. Exteriormente. O que esse carro tem de modificação? Coisas óbvias. Capô de carbono. Capô de carbono. É Seibon isso aqui? Você sabe? Parece que é. Tem etiquetinha por dentro? Não olhei, mas pelo que me falaram é Seibon. Cara, olha que louco essa entrada. Eu não conferi. Daqui a pouco a gente abre. Daqui a pouco a gente abre que a gente vai ter que ir. Tá sozinho, tá no jeito. Olha que coisa mais louca, velho. Ó, esses fenders aqui é muito, muito, muito da hora. Muito bem feito. Olha isso. Eu nunca tinha visto um bagulho de carbono tão bem feito, uns fenders, desse jeito, assim. Essas rodas são umas Volk Wheels. Elas são as Rays originais. E qual que é o conselho do meu amigo Petróleo sobre essas rodas? O que eu devo fazer? Tira e guarda. É, porque tipo assim, galera. Isso aí, cada roda dessa custa 1.100 dólares. Então, assim, não é muito legal bater elas na guia. Sabe como é? Dá pra comprar o quê? Vamos ver a parte, né? Dá pra comprar a Chevy ali e sobra dinheiro ainda? É, tipo isso. Tipo, mano, tem fácil aí 30, 40 mil reais de roda nesse carro. É muito caro. Porque o frete também é caro. Tudo é caro dessas rodas. Então, tipo, a roda é pesada, né? Então, é foda. Mas eu vi, ela não é pra esse carro. Você percebeu isso? Essa roda não é de SM3. Você fala? Não, não, não. O tanto do espaçador que tem. Porque, tipo, assim, quando é específico pro carro, elas são perfect fit, tá ligado? Tipo assim, vai servir perfeitinho. Essa aqui, ela não é o offset desse carro. Então, assim, se você quiser vender, já... É, se você der uma olhadinha, as rodas estão um pouco pra fora também, né? Dá uma olhadinha ali. Você vê que o pneu tá stretch. Então, nenhuma roda é vendida pro carro perfect fit e pra fora. É, desse tanto aqui, não, né? Esse carro já é meio... É, realmente. Talvez sem espaçador ali, ela vai ficar certa. Porque ela tem outro espaçador, né? Tá com o pneu 245-4018. Deve fritar até umas horas isso aqui. Que coisa boa. Que delicinha. Cabe o pneu. E eu vou falar. Essa roda aqui tá com, tipo... Olha o quanto ela é taluda. Tá com o pneu 245 e o pneu tá... Stretchzão, né? Stretchzão. Então, sinistro. Daí cabe o pneu com força, né? 255 eu acho que ainda fica um pouquinho stretch aí. Olha que louco essa traseira desse carro. As quatro saídinhas de escapamento. Meu, isso aqui é um V8. Sinistro, velho. Sinistro. É um dos motores da BMW mais legais que já foram feitos. Tipo, beleza, tá bom. Essa aqui anda mais, mas, mano... Foda-se. Essa aqui é calanguejo. Essa aqui é muito... Não, não, não. Não tô nem falando disso. Ronco, cara. Ronco. Você ouve um negócio desse aqui chegando num lugar. Você vê que o bagulho é simplesmente... Sinistro, tá ligado? É. Olha que da hora. E uma coisa legal que eu descobri recentemente. Quer que eu tire? Quero. O volante sai. Tem que ter mão de jogo pra tirar. Ou deixa o cubo num lugar, por favor. Olha que da hora, velho. O volante sai. Esse não faz o estralinho igual o do Z, né? Não faz. É outro cubo. Que marca é esse aí? Não sei. Tá tentando... Tenta encaixar ele no Z depois pra ver se dá certo. Boa. Aí fica travado lá, né? É, não. Eu tentaria colocar... Gosto assim, ó. Sparko Made in Italy. Isso daqui tem cara de que foi na época do Titio, velho. Com certeza foi na época do Titio. Aí, ó. É, você vai contar a história do... Janinho de 2012, será? Vamos fazer um outro vídeo depois contando a história desse carro, porque esse carro tem história. Acho que é uma boa até ir lá, velho. É uma boa mesmo, hein? O Titio ia gostar de contar essa história. A gente vai com o carro lá e... Olha que louco essa gaiola, velho. Que da hora. Full pista mesmo. Olha que da hora. Achei muito legal o que o cara fez ali no iDrive ali de colocar o M3zinho. Ficou bem louco. Pra tampar o buraco do iDrive. Do iDrive. Cambiozinho manual de seis marchas. A manopelia original é muito louca. Ô, você sabe, né? Você sabe, não sabe? O quê? Sabe, não sabe? O quê? Você precisa colocar aquela alavanca da E36 aqui. Aquilo lá. Nossa, vai ficar do caralho, Brunão. Vai ficar do caralho. Qual que é a marca? É IRP. É uma alavanca de engate rápido, muito louca, igual tem na minha E36. E que serve nesse carro também, se eu não me engano. É tudo igual. Eu lembro que a primeira vez que eu dirigi aquele seu carro lá, o banco é apertado pra mim, obviamente, né? E... Eu falei, meu, que tesão de dirigir esse carro. O banco ruim pra mim, por causa da alavanca. E o volante que tava numa posição boa. Uhum. Porque a troca de marcha ali é perfeita, não chacoalha nada. Não balança nada. Mas é caro aquilo, hein? É caro. Custa 500 dólar. Olha o teto, galera. Olha isso aqui. Faba, caba. Cabo, faba. Ó. Que louco. E isso aqui é legal que a gente consegue ver por fora. Por dentro, quer dizer. Você vê que por dentro o teto é de lata. E aí por fora é só a folhinha de carbono cortada. Mano, essa é a gaiola. Mas é colado, mano. É muito tesão essa gaiola. É muito tesão essa gaiola. Tipo, é... Mano, olha isso aqui. Olha que aumento disso. Por isso que não tem cinto, né? Porque os caras colocaram a gaiola no lugar do cinto. É muito da hora. Na verdade, tinham outros dois bancos aqui. Aí recente o antigo proprietário retirou. Porque eu acho que não ficava bom pra ele. Era pequeno, não. Era pequeno os bancos. Não ficava bom pra ele. Eu não quis dizer que ele era fofo igual eu. Mas... Ele queria me vender o banco. Não, até pequeno pra mim o banco. Era P japonês, mano. P japonês não dá pra sentar. É titio. É nível titio. Não dá. E aí ele tirou os bancos e cinto e não colocou o cinto de volta. Os freios... Tem freio de mão hidráulico. Tem duas pinças de freio. Um freio de mão e outro pro freio de pé. Coisa linda. E agora vamos abrir o capô porque esse aqui merece. Olha isso, que da hora. Tecnologia. Coisa boa. Três pedais, olha lá. Só tendo isso aqui, não precisa ter mais nada. Três pedais, meu guri. Você acredita que eu nunca abri o capô desse carro? É isso. Porque toda vez os caras já vêm correndo aqui e já abrem. Sempre alguém já tá na pira pra abrir. Aí, ó. Kitzão da VF. Você viu que esse carro é ITBI, né? É, tem quatro ali, né? Tem oito, né? Quatro de cada lado. Por isso que tem esse coletor desse tamanho pra enfiar pra todo mundo ao mesmo tempo. Provavelmente nessa plaquinha aqui você vai saber qual que é o... Eu tava tentando ver isso. Essa é a V3 aqui, ó. Olha lá, o model V3. Lá tem três lá no site deles. Mas... Eu acho que isso daí é o modelo da... Do supercharger aí. Nossa, coil over, ó. O carro tem coil over. O carro não tem nada de ângulo, né? Tipo barrinha, não tem nada, né? Não, não tem. Mas ele está essa bem original. Eu quero colocar. Mesmo assim eu quero colocar mais. Mas você vai num kit tudão ou você vai num mediano? Você tá perguntando se vai num Wise Fab da vida? É. Eu acho ruim o Wise Fab porque não dá pra andar na rua. Por causa dos... Uniball da vida. Ô, vou te falar uma coisa que vai te deixar feliz. Você dá 300 no Corvette? Não, 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 não. Não, não, não. Não é isso. Eu fui verificar os Uniball esses dias do Corvette. Porque eu falei, mano, deve estar tudo arregaçado. Eu ando, passo em buraco, vários bagulho e tal. Tá perfeito. Mas você tinha revisado tudo lá na... Mas eu nunca troquei nenhum. Porque o meu maior medo era o quê? Dar folga nos Uniball, né? Sim. E não tem folga de nada. Ó, no site aqui da AVF, ó, tem três modelos, ó. É isso que eu tava querendo saber. Se era esse 595, 620 ou 650. Hum. Aí ele varia de 8 de dólar até 10 de dólar. Barato, hein? Não tem aqui? Isso trazendo vai dar o quê? 80? Se você mandar pra eles, se você entrar em contato com eles, provavelmente eles vão te falar qual que é certinho. Vamos dar uma caçada aí. Pelo... 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 Pelo numerozinho aqui, ó. Obviamente. Super Charles. Ah, é por isso que ele tá espirrando loucamente. Então para o bagulho aqui, ó. Eu não sei como é que tá isso daí em relação à mecânica, mas eu vou lá pro acerto, vou deixar o carro em ordem e depois eu vejo se precisa mexer em mais alguma coisa ou não, mas creio eu que não. Talvez só deixar um negócio mais na minha cara, tipo, vou pintar uma peça em outra. É, você vai... É o que eu falei pra você, tipo assim, o Bruno sempre pega os bagulhos pra deixar a zero. Então, tipo, esse carro aqui, ele precisa de carinho. O carro é muito bom, o carro é muito top, puta, tem tudo, velho. O carro só precisa de carinho. Pô, hoje, até hoje, os caras pegaram ele só pra dar cacete e não deixar o trem bonito. Mas nem é tão lasanhado quanto a gente costuma ver uns carros aí, tipo, arregaçados. Pô, mas é uma Fox M3, né, parça? Mas tudo bem, se você olhar de pintura e o caralho, o que tem de marca é o cara chama dianteiro. Mais nada. Uhum. Se você olhar o resto do carro inteiro, não tem marca. Mas é bom pra caralho. Você pega um carro que os caras, ah, vou arregaçar em pista, vou isso aqui, nas traseiras já tá tudo fodido. Entendeu? O carro é bom, velho, de estética. A gaiola é linda, dentro é lindo. Sim. Não, foi muito bem feito. É mais um detalhe ou outro. O que você tinha falado aqui do capô? Um pedaço de placa aqui. Então, geralmente quando é da Sabon tem uma placona grandona assim com o bagulho escrito Sabon e os caralhos. Então, talvez não seja. Ah, mas é muito louco. Foi muito bem feito. Não importa. É, não importa. Seja quem for, quem for que fez, fez um ótimo trabalho. É do caralho isso aqui, né? Cara, isso é do caralho. Isso é louco. Isso tá maluco. É muito... Bom, parabéns, Bruno. De verdade, eu tô muito feliz por você. Muito, muito, muito feliz por você. Quer realizar aquela troquinha? É, eu realizo. Então tá bom. Manda o Corvette pra cá. Não, não vira. Você já gravou, já gerou conteúdo, já fez bastante coisa. Manda o Corvette pra cá, leva o M3, renova as coisas. Você não precisa acrescentar mais um carro só. Renova. Não, eu faço diferente. Revisa, deixa bonitinho. Aí você compra. Não. Aí a gente troca um pouco, entendeu? Você anda um pouco de Corvette, anda um pouco de BM. Aí eu reviso o Corvette e depois eu te devolvo. Não, caralho. Não, meu Deus. Do mesmo jeito que eu te entrego o carro revisado, eu te entrego o carro revisado. Você não sai no preju, caralho. Você quebra tudo. Ah, se eu quebrar, eu arrumo. Muito bom. Da hora. Ô, a gente tem muito que colocar o Corvette isso aqui pra dar lado a lado. A ideia de drift e o caralho, nunca tem nada pra segurar o capô, né? Ó, esse aqui tem até os amortecedorzinhos. E funciona. Você tem ideia do que a gente vai bugar com o Corvette com isso aqui? Agora você tá louco pra trazer o Corvette. Aham. Agora tem um motivo, porra. Já fez o que tinha que fazer história lá em Campo Grande. Fez história, hein, parça. Sampa de volta. Sampa de volta. Não, é que na verdade agora eu tenho mais algumas coisas pra fazer no Corvette lá. Que não dá pra fazer aqui. Então, tipo assim, que é mais difícil fazer aqui. Então eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer lá e depois eu trago. O Corvette vai demorar mais um tempinho pra voltar pra cá. Mas quando ele voltar... Vai ter ar. Esse aqui vai ter ar? Não, o Corvette primeiro. Sim. Esse daqui vai ter. Eu quero vir rodando o Corvette pra cá. Eu vou colocar a suspur original de dianteira de novo no carro. E quero vir com ele pra cá rodando. Eu não sei como ainda, mas eu pretendo colocar ar aqui nesse carro. Não sei se o painel dele é inteirinho igual, por exemplo, que o Mano 90. Tá igual do Matheus, um 325 manual. Ou se muda alguma coisa. Porque, por exemplo... Deve ser igual aos Coupé, caralho. Isso aqui deve ser bosta. Você viu que da M3 não tem porta-copo? Não tem? Não tem. Tem certeza? Eu olhei no Google e é tampado. Mentira. É tampado. Ah, vai tomar no cu. Por quê, mano? Tem que ter os porta-copo, é. Ah, já faz um suporte na gaiola ali. Atrás de você ali, ó. Mete o suportizão. Bem ali atrás ali, ó. Já era, ó. Suportizão de busão. Ou bota ali no lado ali, ó. Embaixo do freio de mão ali, ó. Coloca ele de busão. Sabe aqueles que abrem de busão que você cola no negócio? Já é... É lasanha mesmo. Já faz do jeito que deve ser, meu. De verdade. Isso é uma barraca? Não, mano. É só pegar um... Não, é uma cadeira de posto. Ah, tá. É só pegar um porta-copo daqueles de Kombi, eu acho, e parafusar ali, ó. Já tem dois furinhos no esquema, ó. O Agostinho já ia parafusar três cinzeiros. É um porta-copo, velho. Porta-copo tá bom. Muito louco. Cara, eu tô muito feliz por você, de verdade. Preciso de um trilho aqui também, porque o rapazinho era ainda maior que eu, então... Não, ele tem síndrome de grandeza, né? Vai tomar no cu. Porque não tem como. Segura isso aqui. Olha isso, na moral. Eu vou colocar a câmera para vocês verem. Lateral. Aqui, ó. A altura do rapazinho, ó. Olha isso, velho. Tipo... Não dá, velho. Eu tô... É bizarro, né? Ó, a minha visão, se for... Se for ver reto assim, ó. Eu tô na visão dos palitos do ponteiro aqui, ó. Eu tenho que ficar... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a altura certa para ficar. Sim. Olha a diferença. Aí, eu, pra mim, eu vou colocar o trilho, vou ver o quanto sobe. Ó, mas eu consigo fazer o drift ficando assim, viu? Então, tipo assim, é só... Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Mas eu vou colocar o trilho, que já resolve a regulagem do banco. Tá loucão, né? Mano, eu quero muito andar nesse bagulho. Você não tá entendendo? Muito. Mano, olha o tanto que isso gira, velho. Vai ser muito louco. Leve o Corvette na pista. Pra você andar nisso daqui. Ah, vai tomar o seu cubo, né? É justo. Ó, tem até as etiquetinhas na porta. Eu nem tinha olhado. Vamos ver ali, se fudendo pra sair, ó. É mó legal. Pézinho pra cá. Não enxuta a saia, não, hein? Ah, respeita! Tô acostumado a descer desses bagulhos. Eu tenho ódio quando alguém enxuta a saia, bate o pé na soleira. Os caras vão dar ódio, mano. Ódio. Sempre fico naquela coisa, mano, cuidado, o bagulho... Pode ser uma lasanha, mas é a nossa lasanha. A gente ama as nossas lasanhas. Então cuidado com o bagulho. Ah, mas tá arriscado já. Foda-se, não precisa arriscar mais, filho da puta. Oi, tem duas blow-offs, você viu? Não tinha percebido que tinha duas. É muito tesão, né, velho? Não, você comprou, o carro tá sem acerto. Então você nem acelerou ainda, você nem deve tá coçando, não, né? Não, nada. Imagina. Nem dá vontade. Nem dá vontade, não. Tive que vir com o carro a 2.000, 2.500 máximo. Você tá maluco. Oi, e dá pra dar zerinho aqui, hein? Ó, é o espaço certinho, ó. Puxa, loupe, cara. Você não faz isso aqui dentro. Eu sei, eu sei. Faz um Corvette aqui e faz, que depois a gente faz isso. Eu faço. Tá bom. De Corvette eu faço aqui. Pode? Você não faz, mano. Pode? Você não faz. Eu faço, mano. Eu fiz esses dias, eu te mostro o vídeo. Mano, é apertado, velho. Olha pra trás aqui, ó. Você contar, ó, sei lá. Tem 2 metros, mas... Tem, cabe 3 carros. Tem 5 metros e pouco, velho. Mas dá pra fazer. Não sei se eu dou um zerinho. Tipo assim, eu dou um... Uma sapatada no muro ali. Ah, gostoso. Faz parte. Eu acho muito risco. Dá uma de uns 2 metrinhas a mais aqui, ó. Se viesse ali até o final da grama, ó. Não, aí... Mas aí daí eu vou fazer um 8, se tivesse... Aí é legal, ó. Arranca essas plantas aqui. É, planta não precisa, né? Aí dá pra fazer um 8 aqui, suave. Se cimentar até lá. Porque, ó... Você pega aqui, ó. Olha o tamanho do carro. Elas eram bonitinhas aqui. Tipo, você vai começar... Eu encostaria o carro aqui. Encostaria bonitinho aqui desse lado de cá. Aí você dá aquela fritadaça. Já meio que o pé no freio. Já gira. Você viu que o giro saiu bonito e já continua, já. Já manda no acelerador. Pra todo lado e camando com tudo. Sabe que mesmo encostando do lado de lá, você vai dar uma pegadinha na saída ali na... Não, não pode encostar tanto. Tem que encostar aqui, ó. Eu ficaria exatamente aqui, assim, ó. Exatamente aqui, assim. Ah, com ela um pouco mais... Vídeos do seu aniversário dando zerinho na galera. Você encosta na faixa e aí você pega uma gramolinha ainda. Dá uma olhada lá. Dá um pouquinho de graminha. Eu tenho uma ideia melhor, então. A gente mede isso aqui. Faz um... Faz um desafio fora. Faz o Iga, vê se ele consegue. Não, o Iga consegue. Vai tomar no cu. O Iga faz. O Iga, o que ele vai fazer? Ele vai dar um zerinho aqui. Aí ele vai dar uma esticada. Vai passar lá por dentro. Vai entrar com o carro ali. Vai sair por essa outra vaga e vai vir pra cá. Aí não tem graça, caralho. O moleque é desgraçado. É, não dá pra chamar... Eu não chamo mais o Iga pra essas competições assim. Você lembra que o meu carro... É, eu lembro. Foi triste aquele dia. Caiçara, desgraçado. Não, foi foda, porque eu tava lá com o Zé... Eu, tipo assim... Tava prendendo o drift e tal. Você tinha acabado de pegar o carro, praticamente. E o carro era bem original. Eu falava, não, eu preciso disso pra melhorar tal coisa. Eu preciso disso. Fiquei pensando muito, né? Ele sentou a bunda no meu carro e fez tudo e foda-se. Aí eu falei, é. O que eu preciso sou eu mesmo. Não é... Mano, mas essa é uma... Que eu aprendi na raça. Essa é uma das grandes verdades sobre os carros. Tipo assim... Dá pra fazer drift de Chevette original. É bom? Não, não é bom. Tipo assim... Você falar pra mim, Lula, dá pra fechar o D de Chevette original? No molhado, eu acho que dá. Com o Diff soldado. Mas não vai ser fácil, tá ligado? Você vai dar 30 voltas pra acertar uma. Mesmo num cara bom pra fazer. Tipo, se você soltar na mão do Iga, eu garanto que ele não vai fechar de primeira o bagulho. Oi? Eu acho que... Eu tenho uma chefe de 500 e tenho Z. Ahn. Eu já joguei ela com um diferencial aberto na chuva. Eu acho ela mais fácil de jogar de lado e controlar do que o Z quando era original. Cala a boca. E eu acho, sinceramente, que se soldar aquilo lá e for brincar na chuva... Já viu o quanto esterça aquilo lá? Já. Mano, o bagulho... Mas não volta, parça. Faz... Se você fizer merda, dá pra corrigir. É isso que eu tô falando. Não, mas... Mano, faz drift com ela primeiro. Eu já fiz drift de Chevette. É muito difícil. Eu sei. Não tem direção hidráulica. Não, não. Com o Chevette de drift mesmo, não tem direção hidráulica. É muito difícil você voltar o volante, apontar pra que lado você quer ir e tal. Se você fizer o alinhamento bonitinho e deixar divergente, o volante volta sozinho, caramba. Você tem que apenhar o negócio pro que você vai fazer. Não é isso. É outras paradas. Tudo bem. O carro, se ele não estiver pronto pro negócio, você vai apanhar muito. Sim. Pronto. Pegar inteiro original, você vai morrer. É sempre assim. Sempre com o carro original, você vai apanhar. Mas sempre dá pra fazer. Só é difícil. Não tem... Não existe essa... Ah, e não faz. Não dá pra fazer. É... É... Eu tenho uma frase da hora. Uma vez um... Os caras estavam com uma RSQ6 no... No Top Gear. Aí os caras estão tentando fazer drift com o bagulho e tal. Ninguém conseguiu. Aí sentou o Stig no bagulho e fez a pista inteira, tá ligado? Aí os caras ficaram com cara de taxa. Tipo assim. Aí eu... Aí eu viraram pro cara e falaram assim... Ô, quando você falou que não dava pra fazer drift, você quis dizer que você não conseguia fazer, tá ligado? Porque esquece. Os caras humilharam. Mas... Massa, mano. Parabéns mais uma vez. Espero ver muitas vezes essa merda andando por aí. É... Não vende, tá? Por favor. Fica com ela. Eu tô preocupado agora. Ou vende pra mim. Qual que eu olho que vai nisso daí? No ProCharger? Não. No ProCharger é um especial e se colocar outro vai dar bosta. Vai dar bosta, é. No carro é 10,60. Aquele 10,60. Desgraçado lá. É isso aí mesmo. É, é. Não, mas não precisa comprar o... Não compra o V300. O Motul só tem o V300. Tem oito e cem, hein? Tem oito e cem em 10,60. Custa tudo isso? É. Filhão. Você tá maluco. Fora isso, eu não sei se tem outro 10,60 no mercado. Você conhece algum outro ou não? Joga aí no... No... No tal do... Google. Google. Oito e cem, 10,60 no mercado livre. Que eu não confio muito. Tem oito e cem em 10,60 no mercado livre. Aí o Castrol. 101 reais. Já usa esse aí, já que é o original que vinha nele. Já é melhor do que pagar uma... Quantos litrão vai aí? Todos. Oito? Oito. Por aí. Aham, por aí. Troca toda... Sabe que toda prova tem que trocar, né? Vai num track day e já troca. Melhor esse carro ficar em exposição aqui, né? É, melhor. E andar em outro. Ô, vocês já viram quanto custa o litro de óleo dessa merda? Não. 170 reais. Tem que trocar toda prova, não tem, Lucato? Foi, depois de 50. Vai funcionar igual, caralho. Confia, as bronzinas vão dizer adeus rapidinho. Vocês terão uma ideia, galera? Os gringos fazem análise de óleo desse motor aqui. Toda vez que troca de óleo. Pra ver se não tem resquício de bronzina no óleo. Porque aí tem que trocar a bronzina. Esse carro aqui dá um problema de bronzina. Não é tão grave, porque você só saca o cárter ali e consegue trocar as bronzinas. Se eu não me engano, tem coisa hoje pra resolver isso. Tipo, você tem kits pra resolver esse problema. Então, eu já falei pro Brunão. Brunão, pede. Arruma. Porque um V8 desse aqui não vai ser muito fácil de achar por aí. Não vai ser muito gostoso de achar por aí. Melhor trocar as bronzinas, né? Melhor trocar as bronzinas. Ó. Esse pneuzinho também veio. Sério, meu patrão. Também, os antigos ele fritou, né? Não, caramba. Se você olhar a foto dele andando, ele andou com esse daqui dianteiro. Ele só deu uma volta só de drift. Só deu uma volta? Só. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Vai ter bastante vídeo desse carro pra vocês aqui no canal. O Brunão vai estar sempre com nós aqui. Esse aqui é o nosso ursinho carinhoso. Era isso. O que você tá procurando aí? Eu... Você quer adicionar no vídeo aqui? Não. Depois que você fez o rango ontem aqui, tem uma foto que os caras postaram ontem, caramba. Será que tiraram agora? Tiraram. Já era. Tinha uma foto desse carro aqui andando de lado. Tá com essa roda na frente e uma outra prata atrás. Não andou com essa daí na traseira. Mas a frente era essa daqui. Não cabe aro 17 nesse carro atrás? 18 por causa da pinça. Foi o que me falaram, né? Mas então, mas tem que testar. Você disse que é bem grande. Mas parece que cabe, sim. Tem bastante espaço. Cabe, cabe. Bom que o Rodo de BM é o que mais tem por aí. Pra testar, eu já arranco da tourinha ali e enfio aqui dois palitos pra testar. Míssil. Se inscreva no canal, galera. Clica na bolinha pra eu escrever. Gostaram do vídeo desse carro aqui, ó. Querem ver mais vídeo de BM aqui no canal? Clica em cima. Bruto, aí tem que se ver no próximo vídeo. Mandei mensagem na DM do Bruno lá pra ele amolecer o coraçãozinho e fazer um bom negócio pra gente ficar com esse brinquedinho aqui, ó. Que é coisa boa.